Olá, olá! Tudo bem com você? Gente, tô assim, ó, nesse clima de praia, de verão, tá? Porque tô fazendo os vídeos especial de Natal, de final de ano, pra dar dicas legais pra vocês entrarem nesse clima de festas, de férias, de praia, né? Tem tudo a ver. E aí, ó, tá? Tô toda colorida de praia, ó, meu brinco de coral, porque eu vim falar de um produto bem legal pra vocês pra clarear os pelinhos. Quem que gosta de ficar com o pelo loirinho? Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho muito pelo clarinho, mas, ó, ele tem também bastante escurinho. Então, quando clareia, fica bem legal. Você já ouviu falar do banho de lua? Então, é mais ou menos isso que este produtinho aqui da Fitoervas promete fazer, tá? Eu comprei ontem e vou testar hoje junto com você, tá bom? Quer ver o resultado? Eu também quero. Então, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve e no final do vídeo, se você gostar, dá seu like. Legal? Combinado? Então, bora! Bem, eu sempre faço banho de lua. Quem nunca ouviu falar, quem nunca fez ou quem não conhece banho de lua, nada mais é do que você descolorir os pelos, tá? Existem vários lugares, salões de beleza, clínicas de estética que fazem esse procedimento. Normalmente, eles passam um óleo no seu corpo ou parafina antes, tá? E aí, então, eles aplicam o descolorante com a água oxigenada, normalmente, é... volume 30, 40, tá? Aí você fica ali por uns minutos, depois você toma um banho e tal, elas esfoliam o teu corpo, hidrata, bem gostoso. Mas custa, em média, aqui, 150, 200 reais, tá? Esse procedimento. Eu faço muito em casa. Eu passo óleo de amêndoas, óleo de amêndoas normal que você tiver na sua casa, que você pode comprar em qualquer casa de cosméticos, enfim. Eu passo óleo no meu corpo, eu mesmo preparo o descolorante e a água oxigenada, tá? E aí, aplico, fico lá no banheiro, tipo... depois tomo meu banho, normalmente, ok? Também existem aqueles kits já pronto, kit clareador. Eu confesso que eu não gosto muito, não sei. Eu prefiro comprar o descolorante e a água oxigenada separados, eu mesmo faço a minha mistura, passo óleo e tal, fica top, tá bom? Mas hoje, então, eu quero testar esse produto que eu vi ontem no supermercado, tá? No supermercado aqui em Curitiba, que se chama Angelone e é da Fitoervas. É uma empresa brasileira, tá? Fitoervas. E ela sugere, né? A empresa, né? A marca, não sei. Ó, chama Sun In. Sun In. Um pouco de reflexo aí, mas... Então, ele sugere que você passe o produto, né? No seu corpo, onde você quer clarear os pelos e fique exposta ao sol. Ou use um secador de cabelo. Aham, tem sempre um truquezinho mais fácil, não é? Porque, afinal de contas, hoje nem tá sol aqui em Curitiba. Nem tá tão calor, tá? Eu só quis mesmo entrar no clima. Mas, vamos ver. Eu vou testar, então, com o secador. Aí, ela diz também que, é... Se você... Caso não tenha atingido a cor necessária, você aplica de novo e daí, depois, passa o secador de novo. Então, vamos ver? Vou passar. Não repare, porque eu vivo roxa, tá, gente? Tenho arranhado de gato, roxa, tô... Uma beleza. Mas, vamos lá. Foca no pelo. Foca no pelo. Gente, ele tem cheiro, assim, meio de... Amoníaco, sei lá, vinagre. Cheiro não é bom, tá? Não espere milagre também, né? É meio cheiro de vinagre. É, um cheiro de vinagre, meio de... Água oxigenada, assim, tá? Não tem aquele cheiro forte de... Do pó descolorante, tá? Bom, agora eu vou passar secador. Vou tirar o meu biquinho, porque eu acho que, assim, ele espalha mais o calor. Ó. Eu achei que clareou bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. Vou passar mais e... Vou passar... Ué, cadê o produto, gente? Peraí, peraí. Vou passar mais e repetir a operação com o secador. Vamos ver, tá? Clareou um pouquinho mais, tá? Mas... Não achei satisfatório, tá? Não achei mesmo. Achei que... Eu achei que fosse clarear bem mais, achei que fosse ficar um resultado bem mais legal, tá? Ó. Tá vendo que tá ainda pelo... Tá escurinho? Ele deu uma leve douradinha, assim, só, tá? Não sei como seria o resultado se ficasse exposta ao sol, tá? Talvez obtenha um resultado melhor. De repente, se você tá lá na praia e passa e daí fica lá tomando seu sol, né? Quem sabe ele dê um resultado melhor. Com o secador, ó... Quém, 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 quém. Prefiro o meu método tradicional, tá? Então, de... De passar o óleo no corpo e depois passar o descolorante com água oxigenada, tá? Bom, tá testado por mim. A minha opinião é que... Não gostei. Não gostei, achei... Tá? Ainda bem que não é muito caro, custou 15 reais. Então, também, não foi muito aí prejuízo. Mas, eu vou testar num réveillon, na praia, aí, nas férias, enfim. Eu vou testar quando eu for ficar tomando um banho de sol, tá bom? Vou testar de novo ele no sol pra realmente jogar fora ou guardar. Tá bom? E aí? O que você achou? Gostou? Não, né? Também não. Mas, tô aqui pra isso, tô aqui pra testar também. Quando der errado, a gente posta também. Porque, né? Eu acho que o legal é isso. A gente poder experimentar e saber se gosta e não gosta. Não é mesmo? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixa seu like. Também comenta aí, compartilha, tá certo? E se quiser, ó, pode ativar as notificações aí, nesse sininho. Que aí você sempre vai ser avisado quando tiver um vídeo novo, tá bom? Obrigada por estar aqui comigo, viu? Deus te abençoe muito, muito mesmo. Beijo, beijo. Beijo, rosa.